E tem também uma página de captura, uma land page, assim como www.singestão360.com.br, assim como www.workshopgestão360.com.br. Para cada produto nosso a gente tem um land page, que é uma chamada página de captura, ou hot site. Isso é melhor do que você tem um site institucional. Nós temos, que é o www.corporatigestão360.com.br. Nós temos inclusive uma página minha. O pessoal criou uma página sobre o autor. Em todos os nossos lançamentos tem uma página falando sobre o produtor. Sou eu. Então você vai encontrar no www.workshopgestão360.com.br. Barrobson Campos, por exemplo, a minha história profissional. 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 Obrigado.